Salve, salve rapaziada, verso cristão, revolução através da palavra, estúdio Cajuru, salve Mano Júlio, palco livre, é nóis. Verso cristão, revolução através da palavra, é isso aí, para falar um pouco do amor de Deus, que é essencial e o principal em nossa vida. Que amor é esse que pega por dentro no coração, renova a mente, quebra as corrente da extravidão da visão, pro cego, liberdade ao condenado, confunde a medicina, quando cura um aleijado abraça os rejeitado, exalta os humilhado, ressuscita o seu filho a caminho de ser enterrado lado a lado, com os humilde não espera a recompensa, de braço aberto na cruz pagou a nossa penitência a sentença, que era minha ele leva sem que eu mereça, e sobre o ímpio, sobre o justo permite que o sol aqueça, a fortaleza do pobre me diga que amor é esse que contraria o mundo e derruba os seus interesses, sem que eu cresça eu entendesse, já havia me escolhido, hoje entendo, porque depois de cada estampido não chegava a minha vez, de ser um corpo estendido, destino já definido, traçado pelo inimigo esperado, pelos vizinhos falado, pelos amigos morreu mais um na vila e o próximo é o Robinho, sozinho eu me sentia, mas hoje sei que não tava enxergo o amor de Deus, a cada bala desviada, a cada overdose que começava e logo parava cada vez que eu entrava na cadeia e já vazava, cada crente que eu trombava me abraçava e me falava irmão, Jesus te ama e sua alma vai ser curada na quebrada, o morto vivo fazendo peso na terra pra Deus, um valioso soldado pra ir pra guerra, estratégia infalível, amor indescritível que te abraça no fundo do poço e faz ser possível que o seu fim, decretado, selado pelo inferno, se transforme no primeiro passo pro que é eterno, moderno, contemporâneo pra mim, é olhar pro lado e ver no banco minha família gritando, seja louvado Senhor que libertou nosso povo como num filme, quantos mar se abriu pra nós passar em terra firme confirme meu coração que grita estou aqui, de uma maneira singela tentando retribuir através do verso que embala o seu exército, que cansou de padecer caminhando pelo deserto confesso, futuro incerto é passado e a vida eterna é o legado, que amor é esse pai, muito obrigado que amor é esse, que me liberta do Egito, que amor é esse, que me mostra o paraíso, que amor é esse, que nunca me abandona que aos 40 do segundo, me levantou do coma, que amor é esse, que sempre estende a mão, que amor é esse, que só quer o seu coração que amor é esse, dê um passo de fé, Jesus te aceita irmão, do jeito que cê tiver, que amor é esse, é esse amor que te liberta da pinga que na medida protetiva, te afasta da sua família, é esse amor que te abraça no boteco, curtindo a night, faz cê ver que enquanto filho do dono anda de night, seu filho anda largado de chinelo trocado, um pé vermelho, um pé azul com prego remendado é esse amor que te alcança no fundo de uma prisão, quando o carcereiro grita liberdade ladrão é esse amor que te dá vida, quando o médico fala, senhora não tem mais jeito, pode ligar pra funerária abalos, entendimento, milagres e livramentos, amor fiel que não te abandona em nenhum momento ainda é tempo de arrependimento e de receber, esse amor de quem se entregou por você é esse amor que te fala, domingo de ressaca, filho querido te amo vamos voltar pra casa, amor sem falha, não lança fora ninguém recebe o bêbado, o tói, o traficante também, o mesmo Deus que me aceita, também te aceita, amém de braço aberto te recebe, não importa como cê vem, não tem ferrolho, nem porta que esse amor não atravessa, não tem doença, nem culpa, nem gigante que peça a peça chave é você, abrir o seu coração pra receber Jesus, liberdade e salvação e conseguir o perdão, de quem realmente importa, ver sua coroa feliz e ter sua mulher de volta, sorrir de novo com seu filho no parque domingo ouça o que o Espírito Santo canta junto comigo, um dia vai olhar pro céu feliz e vai dizer, pai querido, me respondo que eu não posso entender como pode ser tão bom mesmo sem eu merecer que amor é esse pai que recebi de você atende a voz do meu clamor, rei meu e Deus meu, pois a ti orarei pela manhã ouvirás a minha voz, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei é isso aí, satisfação total, muito obrigado aí Mano Júlio estúdio Cajuru, palco livre, verso cristão revolução através da palavra, da palavra sagrada, é nóis e aí e aí Obrigado.